Música Ministro de Finanças indoneses, a tete, crescimento da economia em região ASEAN, continua forte e não continua a ser componente importante e idade para o crescimento da economia global. Há foi na abertura do discurso que o presidente da reunião, Ministro de Finanças Sira, no governador Sira, Rússia, Banco Central, Rússia ASEAN, Sri Mulyani, Indrawati, Ratutan, e te tem que tal atenção na fato em que é feito Sira, liu-liu situação inflação, no energia, no insegurança e rã, no fragilidade geopolítico. We have been fortunate that grows in our region. E te sente de actives, tam ba crescimento e retenha região, liu-liu ba ASEAN, na fato em Forte, não continua saindo dar componente importante idade para o crescimento da economia global. Mais bem, e te tem que tal atenção na fato em que é feito Sira, liu-liu ba situação inflação, insegurança, energia alimentar, no crise geopolítica. E geopolitical fragmentation. This meeting will serve as a preciosa. Participation would be highly appreciated. Hari, grupo nebe Forte, liu, sesai, hanessan tópico, savi, ide, ho se debate e ha sorumoto nebe halau e ha cidade in Seon, Coreia do Sul. Grupo ASEAN ne, composto ho se sine, zabau, no Repubblica Coreia, no grupo ho se membro ASEAN, Sanolo. Grupo ASEAN Grupo Obrigado.